Música Aqui é o hokage de pé que eu sou um gato Hahahaha Começa o episódio logo 1, 2, 3 e aí Sei nem me dando gostei A hokage Eu não lembro quem faz a voz dela Ela tem olho de cobra Então vou fazer voz de cobra pra ela Seja de senha se to fora daqui Ela fala meio sem emoção É porque ela é uma pessoa meio sem Nossa Just com quem ela caiu né tipo Eu não sei o que eu to fazendo Ih pronto Punch Eu amo isso O que que é isso É pega pega E você? Você gosta de pega pega aí? Nós estávamos demigrando de pega pega? Ok Eu não tenho ideia Porque eu só corri porque você estava Me perseguindo Eu sou a mestre do pega pega Eu sou a mestre do pega pega Mestre Kurokaki disse isso Ai entendi Eu tenho que dizer que você é muito rápida Eu estou surpresa que você pode se envolver Como Desse jeito com essas Peoninhas pequenininhas Gente é muito errado não é isso Gente olha ela Como é que fala com uma criancinha de São Paulo luta Ela é a rei do pega pega É tipo assim É muito errado com essa criança lutar Criança caramba já passei da verdade Ei ei Nós podemos brincar um pouquinho mais? Eu não sei Eu não quero Eu não quero O que você quer brincar Eu quero brincar de pega pega E dessa vez você Me pega Então vinha me pegar Éh Éh Essa corrida Gente essas são as mentas sérias né do negócio Estou Eu vou lá de pegar Tá muito Gente é Aquilo dessa Vamos Rikage para para Hum Que que tem de errado Eu acabei de me lembrar O que nós devemos lutar A sério Você quer lutar agora? Hum Sei lá Hã? Você não quer lutar? Tem Eu quero brincar com você um pouquinho mais Depois da luta então Depois da luta então Sério? Você vai brincar comigo? Éh Primeiro fomos matar E depois a gente vem Tira de anjeira Tira de anjeira Claro Se você quiser Parece bom para você Parece um super bom Vamos lutar agora Se prepara então Gente eu fico pensando nisso no anime sabe Tipo elas começam a brincar de pega pega Passar tipo 10 minutos de anime Ai para 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 Eu lembro que a gente tem que lutar Ai meu deus Ai meu deus Opa Vamos lutar contra a cobra A cobra Vira do ball Descarrega o ball Descarrega o ball É com Y né? É com Y Eee Totinha Vai levar uma porrada desses Pau ender Pau ender Pau ender Pau ender Pau ender Pau ender Aí depois toma uma fase para soltar É isso Vamos carregar tudo Vamos ficar potente Pau ender Pau ender E vai com o Sharingan aquilo ali, o que que conseguiu é com o Sharingan? Onde é que tem o Sharingan? Tem uma garota que tem o Sharingan, não vou falar quem tem Quem é? Não é ele Sala da Uchi Sasuke Sasuke Me conta a história de Boruto, o que está acontecendo Boruto é um menino mimadinho que reclama de tudo Acabou Isso já começa a ficar bom quando querendo ir para o Sasuke É Pena que o Sasuke é uma bicha O Sasuke está mais legal Sim Sim E sei lá, ver as lutas do Sasuke É bem mais legal do que as lutas do Naruto Não sei porque Acho que há uns estilos de ataque Sei lá, é bem mais legal ver as lutas do Sasuke Se chama tamo aí Não, não é mais legal É porque o Naruto fica só tipo Rasengan E Kyuubi lá doidado O Sasuke só usa a Susan Acabou velho Não, ele usa várias coisas Tipo, ele fica usando o Shuriken Ele fica usando as armas Mas ele usa o Shuriken Mas ele usa o do Black Deus do Suzano Mas ele tem outros ataques do Suzano Aí ele usa os ataques do Rinnegan Sei lá, é que ele tem mais ataques Mas é mais legal ver as lutas dele Acabou, né Acabou o episódio Acabou o próximo Já? Não tenho nem poder subir no level up Você deu um level up Dei? Olha a sua vida Nossa, tiii Mano, esses bichos caem do nada Se não dá não Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Onde vem as roupas fora Opa! Opa! Gente, a calcinha dela tá meio rarida Ai, não viu Ai, ela me atacou, eu não vi A Rikage quando ela tá sendo despedida Ela fala, opa Minha roupa saiu Caramba A gente cai Opa! Aí corre muito o risco de eu perder Porque ela... Porque a... É, eu sem querer pulei Na hora que eu descarreguei Terá outras oportunidades de vela Desgraceira Agora tem que ficar vendo essa menor de idade aí Ficando pelado aí Ah, é legal Eu pensei que tava descarregado Presta atenção, meu Presta atenção, meu Presta atenção, Joginho Nossa, mano, tá difícil Aqui não tem lugar pra não prestar atenção não, hein, meu Presta atenção aí, só se eu morro Agora tá vazio, Mau Iiiiiiii Vou não, vou não Vou não Eu fui esperar Vai usar o ataque Não, eu fui esperar tipo Tô falando que eu fui esperar pra ver os Negócios lá Ai, os ataques dela é fraco Iiiiiiii Acho que esse é o Panqueco mais fortinho Não é assim, né Aquela... Absurdo, olha Nossa Olha lá, viu, eu falei, ó O Panquecos Ai, não sei se eu vou sentar O Panquecos O Panquecos O Panquecos É, eu acertei Esse aqui corre que se deu pra dentro O Panquecos Porque a Hikage Ela é boa, tipo Ela é muito rápida Tem que ter desviado disso Tem que ter desviado disso Toma esse caminho Iiiiiiii O que que aconteceu? Ela não tá no modo... Ai meu Deus Kabum O que tava acontecendo agora? Vai morrer Não vou morrer não Não vou morrer não Aqui é Guerreiro Eita Não Aqui é Guerreiro Mano, ela não me dá paz Guerreiro na China só se for Aqui é Guerreiro Não vai acertar Não vai acertar Acabou Eu to spamando Um golpe ela me mata Eu vou spamar de um jeito inteligente Não sei como acertou To spamando Vai ser muito gênio Vai ser muito gênio Tem hora que ela vai vir em direção a você Tem hora que ela vai vir em direção Olha sua vida Dioguinho Eu fui muito gênio Gênio dela né Dioguinho Vamos falar que você foi gênio né De ficar spamando Gênio não é a palavra pra isso Para, a Hikage é uma boa Essa menina é muito ruim Pronto Toma seu pirulito Eeee Fala Daniel, fui bem Fui bem Foi a parte Eu dei sorte Você não deu sorte não né Você deu sorte Joguinho E para A luta acabou Tipo assim né Agora parou A luta acabou Gente é muito tipo Agora nós podemos brincar Eu vou ficar assim pra sempre 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 Hã? O que é que tem errado? Desculpa Na verdade Um pouco Na verdade acho que ela não parece uma cobra É tipo um gato né É cobra Não tem veneno Você já viu gato com veneno Dioguinho? Já ser meio Eles iam dominar o mundo aí sim E não E não machuquei você muito mal Não é? Oh não Pesquisa ai ô Daniel Me desculpa Hikage E você já foi um gato que tem veneno? Não Dioguinho Me desculpa Hikage Não se desculpe Foi uma luta Nós duas agora concordamos com isso Mas mas Hikage por favor não morre Nossa eu fico vendo É nunca que a Hikage perderia pra Minori É muito que é fanfic né Essa história é fanfic Nunca Que coisa estranha de se dizer Quer dizer você deveria ser minha inimiga Você é uma shinobi do mal Mas mas você é diferente É Eu digo Você é a primeira pessoa a brincar comigo É É Bastante É Sem o seu vovô Kurokage Ele sempre diz que os shinobis do mal são maus Mas eu gosto de você Ele ficaria triste por eu ter brincado com você O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Ah Você tem Será que é que é isso? Quer dizer Eu tenho problemas aí Ah isso ou seja É qualquer forma Eu acho que eu Estou destruído até demais pra nem cagar Que tal você Que tal você Tomar um pouquinho de tempo E ficar por aí com você mesmo Enquanto eu recupero Sim Ok Eu vou Eu vou pensar sobre isso E acabou a história Olha que ótima história Quem quer brincar? SETI Caruto Canilo Capitão Nabu Caniel de Comas O melhor canal do Brasil Canilo e Caniel parecem relacionados ao cachorro Canil sim Canilo Canil Canilo veio do Canil Aeee Vai voltar pro Canil Aineee Ninguém vai aceitar Anda de volta Anda Sai Tira daqui Sim Senta que lá vem a história E uma e as outras Dizem que elas pensam em mim toda vez Que Ah é E uma e as outras pensam que ela vem Toda vez que eu vejo uma máscara Eu entendo o porquê Eu estou vestindo essa máscara desde a primeira vez que eu encontrei elas Eu coloquei a primeira metade da Minha primeira máscara faz muito tempo A gente não desvive em segredo Então esconder meu rosto faz sentido por isso Mas minha própria Mas minha própria máscara tem uma história mais triste Eu cresci numa família de quatro mas quando nós fazíamos jantar nós comíamos com uma garota que vivia na vizinhança Ela era um ano mais jovem do que eu e com um cabelo bem bonito e loiro Ihhh Quem é? Quem é? Quem é? É a Lucy do Fair Tale Não É garoto feijão Pronto de feijão Ela está falando da menina que vai aparecer que vai lutar com ela provavelmente Eu gosto dela Os pais dela estavam quase demais pra vir pra casa com frequência E era por isso que nós convidamos ela pra nossa casa nessas ocasiões Ai, quero leite Eu ainda me lembro o olhar no rosto dela quando ela felizmente pegou a primeira gota de sopa de miso sem ingredientes Tirando alguns feijões de brutos de feijão Você não me peca Nós éramos tão próximas quanto irmãs de verdade e eu brincava com ela o tempo todo Fazendo cama de casinha De bola de gude De cama de gato Pulando corda Nalando no lago Sabe como é né Hoje em dia tem a tecnologia Não era só ficar no videogame Vai lá nadar pelada As duas de nós Ficaríamos acordados até ficar escuro Depois Lutamos pra casa Segurando as mãos Através do cheiro podre das favelas Fácaçazem muu Fácaçazem piu Fácaçazem piu Fácaçazem piu Fiquei sabendo que os meus pais morreram no acidente O amigo do meu pai me disse que ele foi acertado pelo meu carro Eu também vou brincar Eu também vou cantar essa música Fácaçazem piu piu Fácaçazem piu Fácaçazem piu Essa risada dela Fácaçazem piu Ai Daniel continuou Cala louca Cala louca Minoru Deixa eu contar minha história triste aqui Mesmo quando Mesmo sendo jovem eu sabia que ele estava mentindo Eu sabia que eles foram mortos em ação Fácaçazem piu Fácaçazem piu Fácaçazem piu Fácaçazem piu Mas ela está inconsciente O que você está falando? Fácaçazem piu Fácaçazem piu Fácaçazem piu Eu comecei a esconder minha face debaixo de uma sacola A outra garota então ia fazer a mesma coisa Olha, olha Ei, olha pra isso Que que é isso? Que tá na cabeça da menina na loira É uns saquinhos de feijão Broto de feijão Ah Ela Passou durecas em várias saquinhos de broto de feijão E vestiu como uma máscara Ela não se importava se as pessoas faziam Davam um risado dela Ela só continuava fazendo Só por causa de solidariedade por mim Ela foi a melhor amiga que eu pude ter Oh, que fofinho Então quando o mestre Kurokagi me adotou Eu fiquei de coração quebrado por não dizer adeus pra ela Mas eu também pensava que eu tinha que deixar pra trás todos os meus relacionamentos pra ser um shinobi E agora Eu não acredito que eu estou vendo A mesma garota na minha frente Com um shinobi do mal que eu tenho que derrotar Ela é chamada de Yomi agora Por que isso tinha que acontecer? Eu sonhava em Ver ela de novo e pedir desculpa por não dizer adeus Mas se ela é uma shinobi do mal eu tenho que lutar com ela Eu tenho que matar ela Depois disso eu tenho que esquecer sobre os nossos templos juntos Eu tenho Eu consigo fazer isso? Não tem questão Eu tenho que fazer Não tenho escolha É É É Agora eu me recuperei Vão brincar agora Vão brincar Minori Vão brincar Vão brincar Ixi Ah Ataca essas coisas e terminando desse jeito Você ficou mais forte Yomi Eu lembro quando você tinha Quando você precisava de mim pra seguir pra ir pro banheiro Ah Aquelas ideias já se foram Aquelas ideias já se foram Eu tenho que entender Eu vou te fazer lembrar Eu vou te fazer saber disso Ah Mas ainda as noites ainda são muito assustadoras Não me diga Não me diga Que você ainda leva uma pessoa junto pra ir ao banheiro a noite Não Eu não levo não Ah Entendi Ah Entendi O que você quer dizer? E aquele costume ruim seu Você ainda Chupa o seu polegar dormindo? Que que isso menino? Nunca não Eu Eu durmo totalmente normal Exato que eu to com fome Quanto a você De onde você tirou essa mascarra de ogro ai? Ai da sua conta Bem Eu acho que é isso Nós somos amigas por um Nós somos amigas por um longo tempo sabe? Nós somos Shinobi primeiro e amigas depois Além disso, eu sou uma shinobi do bem e você é uma shinobi do mal. Nós estamos destinados a batalhar. Entendi. Se você quer dizer, se você diz, então eu vou voltar. Eu vou voltar com você. Se prepare. É hora de deixar nossa amizade para trás. Beleza. E é porradinha. Não, não, não. Vai comer. Eita, está com sangue já. Meu Deus. Faz isso aí como jogo. Você está apertando o B. Por quê? Você estava lutando até o Podio aqui. Estava lutando até agora. Já esqueceu o controle. Olha, essas tartarugas aqui. Não vou fazer nada não. Pode ir. Não, 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 não. As amigas estão lopando. Parece aquelas facas onde eu soube isso aí. Tá, corta aqui a carta. Ela... A coisa dela... O tema dela é que ela vai dando aqueles demônios aqui. Sim. Que ela usa máscara. Os onis. Demônio. Eles usam essa coisa de corte também, sabe? Demônio. Ela está falando em demônio. Que bonito. O que você achou do final de Daryl? Então... É spoiler, hein? Se você não assistiu e está assistindo... Spoiler. Então, é assim... Eu achei um pouquinho confuso lá o final dos vilões lá. Tipo, parecendo que um dia eles podem voltar. É, eu queria se falar lá. E o... Eu gostei de ver eles adultos. Tipo, foi legal. E eu gostei que os... Os principais lá, o casal principal morreu. Mas... Depois eles ressuscitaram. Tipo, eles se encarnaram mil anos lá depois. Aí eu não sei dizer se eu gostei. Às vezes eu olho e falo, ah, não gostei. Depois eu olho e falo que não gostei. Não sei. Mas eu gostei, no geral, do... Do anime, assim, em si. Eu já ouvi um monte de gente falando que achou uma bosta. E o final é bosta. E tudo é bosta. É, porque eu acredito que os coisas fossem tão bonitos. Ah, mas... Ok. Porque eu ouvi um argumento que é bom. Tipo, ah... Eles podem ter reencarnado. A alma pode ser a meta. Mas as desmemórias aqui do... Não, sim. É o que aparenta, entendeu? Quando a menina... Não, é o que aparenta. É. Não, então. Quando a menina, ela olha, né? Tipo, pra eles. Ela cai, eles se apresentam. Tipo, não tem mais. Eles não se conhecem. Não, tipo... Oh, você aqui! Reencarnamos mesmo, hein? Eita. Não, não. Não, não. Eita. Tá congelado. Uma. Ah, essas tartaruga, elas estão se defendendo cada vez mais. O meu problema com essa anime é que eu entrei esperando uma coisa e eu... Recebi-la. Você queria ver mais peitos, né? É, ver homem e recebeu peitos. Também. Eu tava esperando menos... Menos draminha. Já não deu sentido. Ah, eu vou lutar com outro cara. Ah, não. Eu tô grávida. Mas eu gostei, no geral. Tipo, eu achei legal a parte deles morrerem. Porque eu falei, mano, é difícil um anime fazer isso. Nada. Não. Só fazer alguns animes certos. Difícil um shonen acontecer isso. É, então. É o que é mais famoso. Não é um shonen. Não, mas... É mais difícil. Geralmente eles não matam. Mesmo, tipo... Se eu te apresentar, você vai ficar tipo... Ah, eu não vou te representar. Vou apresentar aleatoriamente um dia. Eles vão morrer. Tipo, One Piece. Todo mundo morreu. Ele não sabe, mas as pessoas morrem. Eles morrem? Ah, e no próximo episódio eu vou soltar bomba, hein? Ah, não. Bomba! Não sei se você falou o último episódio. Não. Esse é o Parton. É o Parton? Não. É. É sério? É. É? É? Então eu vou soltar agora. É o Parton. Faltando a Rabelib. Não. Mas a Rabelib foi duplo, né? Episódio, pô. Não. Tem que ser pelo menos... Não. Acaba... Acaba a história. Esse capítulo. Só pra... Só falta... Só falta mais uma luta, só. Falta... Mais duas. Vai ser episódio de... 5 luta. Faltam duas lutas, além disso. Suado. A impressão meu que tá... Nossa, era a impressão meu que eu tava morrendo e não vi? Eu nem vi que eu não vi. Eu sou sempre. Eu vi... Eu tava tipo com menos de um dedo assim. E eu aqui assim, ó. Sempre tá assim. Não pode usar uns especial, só desses. Pode. Lógico. Ah, é que eu não quero desperdiçar aqui. Tem milhões de coisinha ali, ó. Oooooooou. Relaxa uma parte. Se não asfaltou... Tem uma... Tem uma pirada ali. É só fechar pra mim. Ah, não precisa. Fechou. Fechei com medo. Viu, meu? Matou com um hit só, as Tartalobaru. Solta as cachorras! Oxi, não sortei ela, não. Perroooooooou. Ai, eu vou ver se eu senti ali. Eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer. Eu acho que você achou. Ela provoca. Vai provocar, mano. Eu tenho esse coquimão. Ah, agora sim. Rápido, 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 Juin. Fica fácil demais. Matei. Vai lá, Lucky. É o Lucky, aí ele chama o seu. E aí eles vão me matar. Aí ele vai pra um segundo. Que chaco. Que chaco. Opa, porque eu mostro bem isso? Isso foi fácil. Isso foi fácil. Eu venci. Sim, você pegou. Por que eu tinha que chegar nesse ponto? Nós éramos melhores amigas. Nós fomos criadas no mesmo lugar. E assim, vim a você que vim me atacar. É um fato da vida. Mesmo sendo melhores amigas, tem que fazer suas próprias escolhas. Mas pela minha parte, eu ainda te considero uma amiga. Não importa como nós lutamos, ou que escolhas nós fizermos, chinomes do bem, chinomes do mal. Amigas são amigas. Não tem nada a ver com o bem e o mal. Vamos ter que pegar ela. Eu me sinto do mesmo jeito. Eita. Eu me sinto do mesmo jeito. Amigas são amigas. Não tem nada a ver com o bem e o mal. Murakumo? Obrigada, Yomi. Eu aprendi algo muito importante hoje. Você não tinha tirado a máscara não, Murakumo? Ah, tananana. No próximo episódio. No próximo episódio. Danito. No final desse capítulo. Ela tá tirando caquinha do nariz. Mas é da máscara. Até o próximo episódio, essas demônios. Tchau, tchau. Para de apertar, seu desgraçado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri